E aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vou iniciar o detonado do Battlefield 3 galera, é isso mesmo Jogo lançado recentemente né, mais precisamente semana passada Eu já vi que no Youtube tem bastante gente fazendo o detonado dele já Mas pelo que eu vi ninguém tá explicando a história do game e tal, só estão fazendo por fazer mesmo Já no meu caso eu baixei o meu amigo Lucas aí do MSN, eu quero agradecer a ele Ele me arranjou a tradução em espanhol né, então eu usei o jogo em espanhol, entendi a história todinha cara Posso falar pra vocês que eu me entretive bastante com a história e eu gostei mesmo Aí ele me arranjou essa tradução aí, ele me passou o link, eu baixei lá e instalei Aí deu pra me entender e beleza, eu vou fazer o detonado pra vocês tá Vamos aqui em campanha, eu vou jogar no normal, beleza É bem possível que dê um lag agora, quer ver Porque eu não sei se é problema dessa corticene Ou se é problema da minha placa de vídeo, sei lá, do meu PC né Não sei ó, tipo tá dando um eco assim, uma travadeira Mas sem o programa de gravação, não dá essa travadeira Eu tô dando uma travada assim, tá, e não dá pra entender isso, tá, 30 de FPS dando essa travada aí Eu não sei o que é isso Bom, aqui vai só a missão no metrô né, trem É, aí o nosso personagem vai tá correndo né Mais pra frente vocês vão ver de quem que ele tá correndo, por quê, tá É, ele vai pular aí Better field 3 Beleza Mas eu já posso adiantar pra vocês que o nome dele é Blackburn Beleza Esse é o nome dele Aí mais pra frente vocês vão ter mais informações Essa primeira missão aqui é bem simples Tão tirando aquele aí, tão tirando aquele Bem simples, aí tem os controles né, W, A, S, D Pra se movimentar Control abaixa Deixa eu ver mais o que Espaço pula Z, H, A, totalmente né Vamos abaixar aqui com o control Mata aquele cara ali R recarrega Mesma coisa de um FPS né Tranquilo então Aqui vocês chegam e pressionam o R, né Pra ele tirar essa dose da porta Vamos vindo aqui Aparecer esse cara do nada Vocês apertam o botão esquerdo do mouse Ah, ele vai dar um soco no cara E vai pegar essa AK aí Vamos lá Ele vai ter esse carinha Você vem aqui e aperta aí É pra esse lado Ah, e agora vocês vão ter que apertar repetidamente o espaço Não, na verdade é só uma vez né Ah, agora aqui vocês vão ter que apertar repetidamente ó A gente vai dar um tiro E agora vocês vão apertar repetidamente o espaço Até ele subir Ele subir Beleza Ah, é um jogaço galera É... Eu... Se a gacha aqui tá Vai aparecer os caras do lado aqui Vocês matem É... Apesar de tá no mínimo né Eu tô jogando os gráficos mínimos Porque... Senão vai dar muito lag Mas vocês... Vocês já vão perceber que tá bem foda o jogo É... Tanto os gráficos na jogabilidade Tem gente falando que tá melhor até que o... Crysis 2 Eu também... Eu tenho o Crysis 2 aqui Eu fiz uma comparação Eu também acho que tá melhor viu Tipo no Ultra né Eu tentei jogar no Ultra aqui mas... Infelizmente não tem como Eu pensei em não é Ninja né Ah... Aí eu mato aqueles caras ali Tem que ser uma placa de 1 GB Uma placa boa pra rodar no Ultra Placa de vídeo Um processador não precisa ser um tão foda não né Processador foda é só naqueles jogos mais abertos Tipo GTA né Aí precisa de um processador foda pra rodar bem Aqui não Aqui você tem um... Um Dual Core O Core 2 Duo E uma placa de vídeo boa Já... Já vai rodar no Ultra tá Mato aqui esse cara Ah... Aqui já vai acabar a missão Então é bem... Essa primeira missão é bem simples Aperta aí Ah... E é isso aí É isso aí galera Começo né Então comentem hein Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam no meu canal Fui Tchau... 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 Obrigado.